Ai gente, olha Vem Vamos fazer um making of com esse penetra? Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube. E nesta entrevista super especial, eu estou com o Fábio Antônio. Ele é adestrador da empresa Cão Cidadão. E nós vamos conversar sobre os cachorrinhos, sobre os pets, sobre a relação entre animal e o dono. E vamos lá pra essa super conversa. E sobre mudanças. E sobre mudanças. Porque o Fábio vai falar aqui sobre a trajetória dele e vocês vão entender o porquê. Vamos lá? Eu vou entrevistar como, qual, onde, desde quando? E aí? Pra começar, Fábio, eu gostaria de saber como que você virou adestrador profissional. Conta pra gente. Bom, eu sou adestrador desde 2012, né? Tenho uns 5 anos já. Mas antes disso, eu era bancário. Sou formado em administração e trabalhei uma boa parte da minha vida em banco. E numa certa hora, o meu trabalho no banco já não estava mais me satisfazendo. Eu não via mais pra onde crescer no banco e já estava ficando um pouco estressado. E sempre acompanhei a trajetória do Alexandre, né? Na época, como o doutor Pet, na Record. E sempre admirava e gostava. E sempre gostei muito de bicho. No avô tinha uma chácara. Eu via lá no meio com o burrico, com as galinhas. Eles interagiram com os bichos. E aí descobri que teria como ser franqueado na Cão Cidadão, né? E trabalhar com isso. Trabalhar com o que eu sempre anei de verdade. E aí, fui atrás, fiz o processo seletivo pra ser franqueado na Cão Cidadão e comecei a trabalhar com isso. Antes de entrar na Cão Cidadão, eu cheguei a fazer um curso de adestramento com outro profissional. Mas eu não gostei do método que ele utilizava porque não me aparentava muito respeito com os cães. Até com as pessoas que estavam ali fazendo o curso. Então, naquela época que eu fiz o curso, eu acabei não colocando nada em prática. Acabei continuando no banco e tal. Apesar de ter gostado da ideia de trabalhar com adestramento, de trabalhar com bichos. Então, depois, quando eu descobri a Cão Cidadão, juntou uma coisa com a outra e eu comecei a trabalhar com o que eu amo de verdade. Ah, que maravilha. Então, tá vendo, gente? De administrador, a pessoa ser adestrador profissional. A empresa Cão Cidadão, ela é fundada pelo Alexandre Rossi, que é conhecido como Dr. Petty. E você, inclusive, acompanha ele em programas de TV. Entrando na Cão Cidadão, eu comecei a fazer parte do grupo de eventos, do grupo de palestras. Eu comecei a ajudar nas palestras do Alexandre e também aprendi mais sobre comportamento. Fiz vários cursos fora da Cão Cidadão também e comecei a me destacar no grupo por essa facilidade de passar conhecimento. E também por isso, o Alexandre me convidou para começar a trabalhar com ele nos programas de televisão que ele estava fazendo. Na época, o desafio PET do SBT, dentro do programa da Eliana. Aí fiquei um ano e meio trabalhando com ele no desafio. Depois, recentemente, quando ele começou na Globo, no programa Bem-Estar, eu ajudei na pré-produção do quadro, tentando selecionar alguns cães, o que seria legal mostrar ou não na televisão. E aí, como focou um pouco mais no Rio de Janeiro, aí eu me afastei um pouco dessa parte da televisão com o Alexandre, mas continuo trabalhando com adestramento e dando palestras. Nesse meio tempo, também fiz um curso de pós-graduação em comportamento animal, porque eu estava sentindo falta de me aprofundar mais nessa parte. Vamos já para uma parte um pouco mais conceitual. O que faz o adestrador? Qual é o conceito de adestramento? Porque eu entendo que funciona, mais ou menos, como uma espécie de educação. Como, por exemplo, a gente fala para as crianças, a gente põe alguns limites para que seja bom o convívio, tanto da criança na família, quanto com a sociedade. E eu entendo que isso deve funcionar, mais ou menos, para parte dos animais domésticos. É mais ou menos isso. Falando um pouquinho do trabalho do adestrador e o que é o adestramento, hoje, no mundo, mas no Brasil ainda mais, qualquer pessoa que acorda no fim de semana, sabe lidar com o cão, com o próprio cão, pode falar Eu quero ser adestrador, vou começar a sair falando que sou adestrador. E vai começar a sair tentando fazer alguma coisa com os cães das pessoas e pode fazer um monte de coisa errada, porque não é adestrador. Não existe uma formação de adestrador, um curso técnico ou uma faculdade de adestramento. Então, é uma dificuldade muito grande, porque aí você acaba tendo diversos métodos e cada um vai acreditar em uma coisa. Muita gente acredita no que vê na televisão e alguns programas da TV a cabo, por exemplo, que usam métodos que não são muito respeitosos com os cães e acabam, às vezes, estragando mais do que ajudando os cães das pessoas, mais do que educando. Bom, mas falando da parte boa, falando do que a gente faz e que é sempre com respeito ao cão e do método que a gente usa, que é sempre estimulando o cão a brincar, né? Você vai ver eu fazendo comando com a minha cachorrinha, que é uma brincadeira. Ela tá ali pra pegar a bolinha e pra fazer comandinho e pra brincar. E é isso que a gente faz. Na verdade, a gente tenta sempre ensinar o cachorro através da brincadeira e através do reforço positivo, que é sempre recompensar o cachorro pelo comportamento correto. Sim. Estimular ele a acertar, induzir o acerto e quando ele acertar a gente recompensa. Pra valer muito mais a pena pra ele acertar do que errar, do que praticar o outro comportamento que ele não ganha nada. Então é assim que a gente trabalha. A gente vai sempre tentar educar o cão. Mas, pra educar o cão, a gente precisa educar o dono. Ah! Tô vendo que muita, muita coisa vem assim. Sabe, parecida com a entrevista que eu fiz com a Supernanny. Ela fala que os pais pedem socorro pra educar as crianças. Pra que, meu Deus, venha dos céus, ajuda divina e ajude a resolver as crianças. Só que muitos pais não entendem que também são protagonistas do problema, né? Sim. É tudo uma consequência, né? Ação, reação. E aí, isso também aporta os bichinhos, né? É, exatamente isso. O que eu costumo dizer quando eu vou com a primeira vez na casa dos clientes, é dizer que vai ser um trabalho em equipe. Que não sou eu que vou na casa, na pessoa, um ou dois vezes por semana, durante 40 minutos que eu tenho que durar a nossa aula, que vou mudar o comportamento do cachorro. Sim. O que muda o comportamento do cachorro é o dia a dia. É a forma como a pessoa vai passar a lidar com aquele cão que vai fazer mudar o comportamento que ela não quer pra o comportamento que ela quer. Sim. Ela saber dizer o que ela quer pro cão. Porque muitas vezes as pessoas têm um problema de comportamento em casa e quando o cão apresenta aquele comportamento, a pessoa vai lá e faz o que o cão quer. Então, o cão late pra chamar a atenção. O que a pessoa vai lá e faz? Dá atenção. Fala pro cachorro. Então, esse é esse tipo de coisa que a gente entra na casa da pessoa, observa e fala, ó, isso vai ter que mudar, vamos fazer desse jeito e tal. Então, a gente precisa de muita psicologia humana também. Então, é muito interessante isso, né? Porque eu acho que às vezes, assim, o próprio ser humano vem com uma fala bastante arrogante, né? Se colocando acima de todos os animais. E a gente é muito parecido, né? Somos, afinal de contas, todos animais, né? Não é isso? É muito interessante. Pra ajudar também a transformar um pouco desse olhar do ser humano em relação às outras espécies, aos outros tipos de vida, né? É, e quando a gente começa a estudar mais sobre comportamento, a gente vê que os cientistas e as pessoas que estudam muito comportamento não tratam com diferença animais e seres humanos. Sim. Se trata como animais não humanos e humanos. Sim. Então, animais não humanos. Então, quando você fala animais não humanos, você vai mudando em todos os animais, inclusive os seres humanos, mas está especificando que está falando de um animal não humano. Sim. Então, a gente não faz muito essa diferenciação, até porque, fisiologicamente, somos todos muito parecidos. E aqui no Brasil, você disse que não tem, assim, uma espécie de graduação e adestramento, né? Então, você fala que as pessoas podem... Ah, estou afim hoje de ser um adestrador. Eu posso começar a exercer um método aí. Mas não existe, então, nenhum controle, assim, algum tipo de... Como pra ator, sei lá, tem DLT, a OMB pros músicos... Não tem um conselho. Não tem, assim... Como que a gente faz? Porque eu acho que você tem que pesquisar, então, bastante, né? Isso. O profissional. Pesquisar muito, tentar pegar por indicação algum profissional que já trabalhou com alguém que você conheça e que você sabe que o método que ele usa respeita o cão e que não vai trazer nenhum prejuízo nem pra você nem pro cão. Um profissional que cumpre o que promete. Eu já ouvi falar de muito adestrador que fecha um pacote com o cliente, recebe dinheiro, falta mais. Então, uma parte onde a gente acaba tendo bastante respaldo da cão-cidadão é porque tem uma empresa por trás e tem o nome do Alexandre. A cão-cidadão não colocaria um profissional na casa da pessoa que não fosse realmente bom ou que pudesse manchar o nome da empresa de algum jeito. Sim, eles trabalham com fiabilidade. Então, entrando nessa parte de relação entre o comportamento do cachorro e o humano, né? Você começa a falar que o cachorro também responde a estímulos. Então, às vezes a gente quer que ele não faça alguma coisa, mas a gente reforça essa coisa indesejada. E como que funciona assim? Porque o animal humano, a aprende, ele responde, né? Então, se alguma coisa estressou ele, ele vai demonstrar que ele está estressado. Você também. É, né? Eu também. Todos nós, né? Ah, é? Eu falei não humano, né? Todos nós, pois é. Verdade, todos nós. Se está estressado, ele vai demonstrar que está estressado. Se existe uma relação de carinho no lar, ele vai demonstrar que é uma relação de carinho. E como a gente pode lidar assim, de uma forma bem fácil para que o cachorro, ele se sinta assim, respeitado. O principal para o cachorro se sentir respeitado, assim como qualquer animal, é você respeitar a espécie com a qual você está lidando. Então, se você está lidando com um cão, você precisa entender que um cão não vai ter as mesmas emoções ou não vai entender as coisas da mesma forma que um ser humano entende. Como não vai entender essas mesmas coisas de um jeito que um gato entende? Ou que um passarinho entende? Cada um tem a sua forma e os seus instintos e cada um vai entender o que acontece em determinado momento de uma forma. Então, por exemplo, o ser humano demonstra muito afeto abraçando, puxando o rosto para perto, dando beijo no rosto. E para o cão, isso é uma intimidação tremenda. Se você pega o cachorro forte, você está pegando, ele não tem alternativa. Você está segurando o cachorro e você aproxima o rosto, ele não sabe o que você vai fazer. Não sabe se você vai morder o focinho dele, não sabe se você vai lamber ele e você também não sabe se ele quer receber isso. Porque na linguagem alcanina, você encarar de frente e se aproximar muito é um desafio. Você está tentando se impor, você está tentando intimidar o outro. Então, ele pode se sentir intimidado e pode fazer de tudo para sair daquela situação. Muitos cães se debatem, muitos cães se entregam, que é o que a gente chama de desamparo aprendido. Então, como ele já sabe que não vai poder sair dali mesmo, se não vou conseguir sair, ela vai ter que me dar um beijo. Ela vai ficar assim parada, vai deixar, você vai soltar e ele vai sair dali. Então, isso não significa que ele está gostando. De jeito nenhum. Ah, que interessante isso. De jeito nenhum. Eu conheço um cão que demonstrou que gosta de você pegar e aproximar o rosto. Ele vê um mundo diferente, né? Então... Para eles, alguns atos que são simples para nós, para eles quer dizer algo completamente oposto. Sim. E aí acontece o quê? Muitas pessoas levam mordidas. Sim. É igual quando a gente vai brincar com o cachorro e ele abrando rava. E só porque ele está abandando, você acha que ele está correspondendo à brincadeira na realidade? Não necessariamente. Não necessariamente. O cão abandando o rabo pode ser um sinal de tensão, de estresse, de ansiedade extrema. Sim. Até a agressividade. Gosto sempre de comparar com algumas reações humanas porque fica mais fácil das pessoas entenderem. Sim. Quando você está em uma situação de ansiedade, algumas pessoas o que fazem? Começam a balançar a perna, começam a roer as unhas. Bechando o cabelo. Bechando o cabelo. O cão tem algumas reações assim também, que demonstram estresse ou ansiedade. Abanar o rabo bem curtinho assim para cima pode ser uma demonstração. Sim. Então não necessariamente ele está abandando o rabo porque está feliz. Para as pessoas que têm cachorros ou para as pessoas que pensam em ter, é importante dar uma pesquisada ou conversar com o profissional também. Em alguns países é obrigatório você tirar uma carteirinha para poder ter um cão e é obrigatório você durante os três primeiros meses que você tem um cão em casa, você ter acompanhamento de profissional. Ah é? É. Porque é essencial. Ninguém nasce sabendo se comunicar com um cachorro. Apesar do cachorro nascer sabendo se comunicar conosco. Sim. Através da genética e da evolução da espécie. Mas a gente não nasce, até nasce sabendo entender alguns sinais dos cães. Mas algumas coisas a gente não tem que, alguém tem que falar, alguém que estudou e se preparou para isso tem que ajudar. A gente acha que é igual, né? Exatamente. E esse é o erro, é achar que o cachorro ele vê o mundo e corresponde da mesma forma que nós. É por isso que eu falo, tem que ver o cachorro como o cachorro e não como a pessoa. Tem que respeitar o cão como espécie. Então ó gente, fica a dica também, é importante respeitar todo mundo, inclusive os outros animais que não sejam seres humanos. O cachorro, dependendo do contexto que ele está inserido numa casa, então ele pode ser mais estressado ou mais carinhoso, é isso. E às vezes os ataques eles podem acontecer porque, vamos supor, todas as pessoas são muito estressadas e agressivas. Então, consequentemente o cachorro ele vai ser estressado, ele vai ser agressivo ou dependendo da relação ele vai ser sempre mais do início, assim. Quando a gente fala de comportamento, é difícil a gente generalizar e dizer que por causa disso vai acontecer isso. Sim. Você imagina que o cão é um animal que tem a maior diversidade dentro da espécie, né? Então você pega um chihuahua e pega um São Bernardo, um dogue alemão. Eles são a mesma espécie. Sim. São cães, mas olha a diferença entre um e outro. Se tem essa diferença na física, você imagina a diferença de comportamento. Sim. Entendeu? É como se fosse uma personalidade, assim. Então pode... Cada um pode ter uma personalidade porque o que interfere no comportamento vem desde o útero da mãe. Depende de... Se aquela mãe passou estresse durante a gestação... Sim. Os filhotes podem nascer com a predisposição a ser estressados. E aí isso vai influenciar no comportamento dele na vida adulta e além disso, até chegar na vida adulta, ele vai passar pela fase de socialização. Sim. Pela fase de conhecer o mundo. Independente das experiências que ele tiver até os seis meses de idade, mais ou menos, ele pode reagir de uma forma ou de outra a determinados estímulos. Sim. Então não é só a convivência que vai influenciar, toda a história do cão vai influenciar nisso. Até chegar na família. Exatamente. Aí se você pega um cão que tem uma tendência a ser medroso e submisso, se ele está numa família de pessoas um pouco mais estressadas, ele vai ser um cachorro submisso ao extremo. Vai ser aquele cachorro que o dono olha pra ele e ele vai fazer xixi. Sim. De medo. Ai, que dó. Ou se é um cachorro que tem medo, mas aprendeu com medo a reagir de uma forma agressiva, vai ser aquele cachorro que a pessoa fala com ele, ele já rosa e já mostra os dentes só do dono falar com ele. De fazer que está dando uma bronca, né? Porque ele já entendeu que se ele morder, ele consegue fazer com que as coisas não aconteçam, ou aconteçam de uma forma que ele quer. Sim, entendo. Então nem sempre vai ser o contexto ali da família no qual ele está inserido que vai determinar isso. Tem histórico do cachorro. Sim. Vai influenciar. Mas tem todo outro contexto que também influencia. Toda uma conjunção de fatores que vai levar ao comportamento do cachorro. E aí cabe aos donos se atentar a isso, entender. Enfim, a personalidade do cachorro, né? E o que pode ter acontecido com ele e tudo. Ele trabalhava num lugar e aí uma cliente levou um cachorrinho que ela achou, né? E o cachorrinho não latia. Assim, ele não... Não latia por nada. Não latia por nada. Aí, se eu não me engano, elas até iriam levá-lo ao veterinário pra ver se ele tinha alguma coisa. Se eu não me engano, elas levaram e o cachorrinho não tinha nada assim, fisiologicamente falando, sabe? Mas ele simplesmente não latia. Só ficou, nossa, será que ele passou por algum trauma muito grande? Aí ele... Não... Pode ser. É assim, são todos... Tudo que a gente disser aqui vai ser uma suposição, né? Sim. Mas pode ser que ele tenha sido muito reprimido por latia, pode ser que ele realmente não tenha essa predisposição genética latia, né? Pode ser que as gerações anteriores aí da família dele não tinham essa predisposição, então ele não latia muito. Tem raças que lá tem mais, raças que lá tem menos também, porque a genética também influencia muito. Sim. E, inclusive, as pessoas também têm que tentar isso na hora de comprar o cachorro, né? É. Aliás, a pergunta crucial na hora de você comprar ou adotar um cachorro é tentar entender e parar pra pensar o porquê que você quer um cachorro. Sim. Pra quê que você quer um cachorro? Sim. Você quer um cachorro pra fazer companhia, pra ficar em casa tranquilo? Adota um cachorro adulto. Aham. Porque o filhote vai dar trabalho. Com certeza alguma coisa na casa ele vai destruir. Você vai precisar ensinar ele o lugar certo de fazer xixi, de fazer cocô. É... É como ter um filho, amado. É como ter um filho. Sim. As pessoas acham que, por exemplo, vê um golden numa propaganda de margarina e vai comprar um filhotinho de golden e aquele filhotinho já vai vir programado pra ser o golden da propaganda de margarina. É igualzinho. Igualzinho. Mas na verdade, né? Aquele golden, provavelmente, só foi assim na hora de gravar a propaganda, porque fora dali ele deve ser completamente diferente. Ele estava tendo um comportamento profissional, né? Ah, pode ser. Então, as pessoas compram e vão por muito impulso, assim, e depois acabam abandonando o bichinho, né? É. Porque não imaginavam que daria tanto trabalho. Infelizmente, o ser humano age muito por impulso, né? Sim. Apesar de ser o animal que mais tem essa capacidade, né? De filtrar as emoções e de, às vezes, até fingir emoções, o ser humano ainda age muito por impulso, não para pra pensar antes de comprar um cachorro ou de adotar um cachorro. E aí, a hora que se vê com um problema em casa, ao invés de tentar resolver e ter consciência de que aquele problema é responsabilidade do próprio ser humano, que trouxe aquele animal, que aquele animal não tem nada a ver com aquela situação, ele só caiu ali de paraquedas, acaba culpando o animal por estar ali ou por não ser o animal que ele queria que fosse, né? Então, eu quero um cachorro que seja tranquilo, calmo, durmo o dia todo e venho aqui e deixe eu fazer carinho nele quando eu quiser. Tipo, uma máquina, né? E se o cachorro não faz isso, a pessoa, às vezes, descarta porque não é o cachorro que eu quero. Não é o cachorro de sonhos. Esse cachorro não merece a minha casa. Ah, sim. Entendeu? É complicado. É, então tem que pensar muito, tem que ter bastante consciência, saber que o cachorro não vem programado do jeito que você quer e tentar sempre procurar ajuda de um profissional e estar sempre disposto a mudar o seu comportamento para mudar o comportamento do cachorro. Se a pessoa quer uma companhia e tudo, seria melhor optar por um cachorro adoto. É. É isso. Depende. Se você está disposto a ter paciência, de educar o filhote, está disposto a tolerar os erros do filhote e as peripécias do filhote, né? Também é gostoso você ter um filhotinho engraçadinho, vai destruir uma coisa, vai começar a morder sua manga, machucar sua mão, mas faz parte aí do convívio, né? E tem pessoas que gostam, tem pessoas que não estão prontas e não estão dispostas a aturar isso. Então, não é melhor você pensar nisso quando for escolher um cachorro. Então, se você não está disposto a aturar umas filhotices, você pega um cachorro adulto. E se você está disposto a ter um filhote, pode pegar um cachorro um pouco mais novinho. Sim. Eu aconselho muito quando as pessoas perguntam, ah, que raça eu pego, que cão vai se adaptar melhor à minha casa. Olha, depende da sua atividade, né? Se você é uma pessoa que pratica esporte, quer correr para o seu cachorro no parque, você pode pegar uma raça que aguente mais. Adotar um filhote de vira-lata, por exemplo, que está super adaptado aí ao meio, na convivência humana. Eu costumo dizer que o vira-lata é o cachorro, né? Que está mais adaptado à convivência humana, porque a seleção natural que existe na rua não acontece quando você cria cachorros em casa de raça. Sim. O vira-lata, que, por exemplo, tem uma tendência a ser adecido com seres humanos, ele não vai sobreviver na rua. Sim. Então, a tendência é que o vira-lata não seja adecido com seres humanos, porque ele precisa dessa habilidade para conseguir comida, por exemplo. Sim, interessante. Qual é o desafio quando você adota já um cachorro adulto? Porque quando tem raça, a gente pode perguntar como é essa raça, como é aquela e quando é vira-lata, assim. Porque o cachorro já vem com a cultura dele. O desafio quando você adota um cachorro adulto é o mesmo desafio quando você tem um cachorro de raça ou um vira-lata. Porque as raças foram tão selecionadas artificialmente, né? Ou seja, selecionadas pela aparência e não pelo temperamento, que muitas raças você não pode mais ter uma previsibilidade do comportamento por conta da raça. Você pode ter um Golden que é super agressivo. Você pode ter um Rottweiler que é muito dócil. Sim. Né? Então, dá pra, só pela raça, você saber o temperamento que aquele cão vai ter. Sim. O que você pode é observar os irmãos da ninhada ali e a mãe, no caso de um cachorro de raça. E aí você vai escolher de acordo com o perfil que você quer. E também, no caso de adotar um vira-lata adulto, por exemplo, o desafio é você conseguir deixar claro pra ele as regras da casa. Normalmente eles aprendem muito rápido, porque a adaptabilidade desses cães é muito grande. Então, se você conseguir dizer, deixar claro pra ele onde é o lugar certo de fazer xixi, que não é pulando em você que ele vai conseguir atenção, que não é latindo que ele vai conseguir que você volte pra casa e conseguir a sua atenção, você vai conseguir superar esse desafio de ter um cachorro adulto, mesmo que ele venha com algumas manias. Sim. E manter a boa relação, né? Exatamente. E em questão da castração, assim, dos cães, até que ponto isso interfere no comportamento deles? É importante fazer a castração, não é? Eu aconselho a castração sempre. Sim. Do ponto de vista comportamental, não vou falar aqui do ponto de vista de saúde, aprofundadamente, vou falar só do ponto de vista comportamental, que é o que eu conheço mais, porque eu já vi alguns estudos sobre. Tá. Do ponto de vista comportamental, machos e fêmeas têm algumas diferenças em relação à castração. O macho, quando ele não é castrado, quando ele é inteiro, que a gente costuma dizer, ele tem algumas tendências de comportamento de dominância, de território, ele pode querer tomar conta do ambiente de uma forma que ele pense que o ambiente é dele e não o do mundo, e não da família. Sim. Ele pode ter uma tendência maior a brigar com outros cães na rua, né? Porque ele quer se impor como um macho ali da situação. Ele pode ter uma tendência maior a fugir de casa, porque ele pode sentir o cheiro do meu fêmea no sul, a alguns quilômetros de distância. E aí ele pode querer ir atrás dessa fêmea, porque ele não é castrado. Quando você castra, você resolve esses problemas. Sim. Você não vai resolver só com a castração, no ponto de vista do comportamento e como o cão se adapta em casa, quando você vê o cão, também vai influenciar. Mas a ansiedade do cão diminui drasticamente, principalmente se você castra o cão até os 7, 8 meses de idade, normalmente. Isso é o que eu vejo na prática. Quanto mais cedo você castra o filhote, melhor você consegue ver essa diferença, porque ele fica menos ansioso, ele presta mais atenção, ele foca mais no treino, ele fica com o drive mais baixo um pouquinho. O drive é o nível de disposição que o cão tem pra treino ou a ansiedade que o cão tem. Então, se o cão é muito pilhado, a gente fala que tem o drive 5. Se o cão é médio, é drive 3. Se o cão não é nem um pouco pilhado, é super calmo e tranquilo, ele drive 1. É uma linguagem um pouco técnica, mas o cão, quando é castrado, ele diminui esse nível dele de ansiedade e você consegue lidar melhor, de uma forma mais fácil com ele, no macho. Na fêmea, não tem muita diferença, do ponto de vista comportamental, a castração. O que pode acontecer é que algumas fêmeas têm um comportamento um pouco mais masculinizado quando você castra. Então, muitas vezes a gente vê na rua algumas fêmeas fazendo xixi de perninha levantada, com a patinha levantada. Provavelmente essa fêmea é castrada e está demarcando o território como um macho. Porque o que acontece? Você tem lá os hormônios femininos e os hormônios masculinos. Quando você tem uma fêmea não castrada, você tem a fêmea ali com a produção de hormônio feminino mais alta do que a do masculino. Agora, se você castra, esse nível de hormônio feminino, a produção dele vai abaixar. E abaixando, pode ficar no mesmo nível do masculino ou abaixo. Quanto mais abaixo ficar o hormônio feminino, mais comportamento masculinizado ela vai ter. É uma regra? Não é uma regra. Quando a gente fala de comportamento, não existe regra. Tem vários fatores que influenciam. Mas é comum se ver. Você é como adestrador, certo? Existe assim um limite para se usar o adestramento em relação ao bichinho? Porque às vezes pode extrapolar, se desrespeitar. Vamos por toda hora você fica pedindo para ele fazer algum truque ou ter algum tipo de comportamento. E aí o bichinho perde um pouquinho da liberdade. O que a gente costuma dizer é que o treino e o adestramento precisa ser sempre divertido. Então, a partir do momento que aquilo está virando uma obrigação, que ele não está gostando e não está querendo fazer o treino, já não está servindo aquele método. Você tem que mudar de método e fazer de algum outro jeito. Por exemplo, a minha cachorrinha, outro dia eu fui levar ela na praça para treinar com petisco. E aí eu oferecia petisco para ela, pedi para ela sentar. Ela ficava olhando, sentava devagarzinho, não queria fazer, fazendo uma má vontade. Eu falei, não está legal, ela não está curtindo. Sim. Mas o que estava acontecendo? Ela sabia que eu estava com a bolinha no bolso. Então, ela estava querendo a bolinha. Quando eu mostrei a bolinha, ela começou a fazer tudo. Porque ela queria brincar com a bolinha. E aí o treino ficou gostoso. Então, é isso. Tem que tentar achar uma coisa que motive o animal para tentar fazer o treino ser sempre uma brincadeira, sempre uma diversão e ser sempre prazeroso. A partir do momento que o treino não está sendo uma diversão para o bicho, Sim. Então, a gente tem que mudar a abordagem ali. E ter essa sensibilidade, né? Para reconhecer se o bichinho está gostando, se ele não está. Isso. Tem pessoas que pedem que os cães façam algumas coisas. Por exemplo, eu chego lá, a pessoa quer que eu ensine um beagle a ficar dormindo sempre no lugarzinho, não incomodar e não querer ficar brincando. Tem que respeitar a limitação do cão. O beagle normalmente não consegue ficar parado. Então, você não vai conseguir fazer com que ele seja um cão quietinho. Então, tem as limitações de cada cão. Eu posso fazer o que for, não vai adiantar. Então, já diminua a expectativa da pessoa. Eu falo, olha, você tem um beagle. Então, a gente vai fazer o que é possível para um beagle. E ter sempre isso na cabeça. É um ser vivo, né? É um ser vivo. Ele vai se manifestar. Exatamente. A gente está respeitando ele como espécie. Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que se fazer sempre para saber qual é o limite do animal e se aquilo está sendo bom para ele ou não. Fica essa pergunta para você. Nós estamos respeitando os animais como espécie? A gente falou sobre as pessoas que querem também ter um bichinho. Elas precisam se atentar em inúmeras coisas. E na hora de escolher o lugar para comprar o bichinho ou para adotar, tem alguma dica que você possa dar para que a pessoa reconheça se é um lugar confiável, se não é? Realmente fazer uma pesquisa, pedir indicação. Eu acho que as pessoas precisam sempre, quando for escolher um caminho, um lugar para comprar um animal, que vá até o lugar, conheça os pais, conheça os irmãos, mas vá sem agendar a vizinha. Porque é muito fácil para um criador que não é muito sério, falar que você só pode ir lá em horário marcado. Porque ele prepara todo o ambiente, limpa tudo, deixa tudo bonitinho, tira os cachorros mais feinhos, maltratados e você só vai ver coisinha bonitinha na filhotinha. Sim. Agora, se você aparece de surpresa, é que você vai ver se a pessoa realmente é confiável ou não. Então, pesquisem o site, vejam a reputação do canil, passa a visita surpresa e tente sempre conhecer os pais, os irmãos, pessoas que já compraram cães daquele canil. Porque a gente vê bastante criadores aí, que a gente chama de fundo de quintal, que decidem não criar mais e descartam os cães. Eles saem descartando em pet shops, na rua, ou você pega, às vezes, protetores que entram em criadores de fundo de quintal e veem matrizes ali, largadas. De cachorros pequenos que vivem em gaiolas somente para procriar, ter filhote, amamentar. Sim. Extremamente magros e maltratados, sujos. Então, esse é o tipo de comércio que a gente não pode e não deve estimular. Filhote muito barato e filhote vendido na rua é abominante, gente. Fujam. Então, é mais seguro ir até ONGs que cuidam dos bichinhos ou em lugares mesmo, estabelecimentos que vendam, onde você possa ver onde o bichinho é criado, né? Exatamente. Ah, tá bom. Eu, particularmente, para qualquer pessoa que pergunta, eu quero ter um cachorro. Adota. Sim. Procura uma ONG, um abrigo, tem tanto cachorro na rua, tanto cachorro precisando de um lar. Quando a gente compra, a gente está deixando de tirar um cachorrinho que poderia ser muito feliz ao nosso lado e nós muito felizes ao lado dele, para pegar um outro cachorro que está alimentando um comércio que não é muito legal. Eu também, eu super apoio a adoção, apesar de não ter cachorro nenhum, mas eu super apoio a adoção. Olha, precisa resumir isso, hein? Um dia, um dia, quem sabe, eu vou ter um bichinho, mas eu tenho muito amor e respeito por eles, assim. Ótimo. Por fim, assim, sabe, para fechar a entrevista, você tem algum caso curioso, assim, alguma coisa que te marcou bastante em relação ao abstramento? Tem um caso específico que foi para o programa da Eliana, né? Foi o caso do pão de queijo. O nome do cachorro era pão de queijo. Pão de queijo! Não era em Minas, era em Minas? Não é em Minas, mas a dona era de Minas. Ah, então... Então, o apelido dele é pãozinho. Pãozinho! Viu, Roberta? Se você for ver esse vídeo, é do pãozinho que eu estou falando. Então, o pãozinho, ele foi o caso que o Alexandre Rossi pegou para o desafio PET lá no programa da Eliana, que mais demorou para a gente treinar. A gente ficou quatro meses indo todo dia na casa para treinar o cachorro. Por quê? Porque era um budogue francês, extremamente agressivo com coisas, coisas que caíam no chão, ninguém podia pegar, que ele ia morder o pé da pessoa, mordia a mão, mordeu o dono várias vezes. Visitas chegavam em casa, dependendo do movimento que a visita fizesse, ele mordia. Enfim, ele era maluco, o cachorro. E aí, o que aconteceu? A dona dele ia ter um bebê. Ai, ai! E aí? Então, a gente ficou indo lá, fazendo tudo que era possível. Alguns adestradores passaram antes de mim lá, durante esses quatro meses, porque eu estava treinando um outro caso para o programa. Aí eu terminei o caso que eu estava treinando, fui lá para assumir esse caso do pão de queijo. E aí, por fim, a gente conseguiu. Foram dois episódios ainda ao ar. Foi um caso bem longo mesmo. E aí, terminou, ficou legal, o pão de queijo ficou bonzinho e tal, a Maia nasceu e a convivência com eles ficou muito boa na época. Isso foi em 2014. Sim. Em 2014, 2015. E, recentemente, a gente voltou lá para ver como é que estava. E aí? Nossa, a Maia faz o que quer com o pão de queijo. Ela chega perto, ele sai, o brinquedinho dela cai no chão, ele sai de perto, mesmo se caiu perto dele, ele sai, ela vai lá e pega o brinquedinho. Eu e quando a gente voltou lá, até me emocionei, foi muito legal. Nossa, que bacana. Se quiser conhecer o pão de queijo, procure o desafio PET Casa Pão de Queijo, no canal do Alexandre Ramos. Sim, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Eu quero te agradecer pela entrevista. Ficam todas essas dicas que você deixou. Eu vou deixar também os links para as pessoas, se elas quiserem te conhecer e conhecer mais o seu trabalho. Legal. O link da Cão Cidadão também. Sim. Tá, então vamos procurar informações e ter mais consciência na hora de adquirir o seu bichinho, né? Tchau, gente. Tchau. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.